É difícil, é difícil, é muito difícil colocar o pé na beira do abismo, escorregante e não cair, não é, Caio? Rapaz, é muito difícil não fazer um abismo em qualquer lugar onde a gente esteja. É muito difícil não fazer, é muito fácil fazer. Mesmo que o cara esteja dizendo, estou fazendo uma construção anti-abismo, no ato de fazer isso, ele está construindo um abismo, pelo simples fato de dizer, eu me precaverei do abismo. E já se abismo é de outro modo, de modo que o nosso existir é marcado por uma desgraça tão profunda de engano, de engano. Que é chocante quando você começa a enxergar o nosso engano. Não estou falando do engano da humanidade, do engano do mundo, estou falando do meu engano. Da minha capacidade de me enganar, de me indugir contra a verdade. Mesmo sabendo da verdade, abrir flancos, pseudo-flancos, hiatos, hiatimos, hiatimos de concessão. É, hiatimos de concessão. Mas você, quando vê, você fez, você está ali, você... E tem mais, e com uma sensação de que conseguiu enganar alguma coisa, ou até a você mesmo. É muita mentira no homem. O pecado jaz a porta de todos nós, né? O tempo todo, né? Isso. E eu não me venço, por qualquer que seja o instrumento proposto pelo homem. Eu não me melhore, eu não tenho vitória nenhuma sobre mim. Eu me pioro. E olha o que você falou, né? Não basta só não ir à beira do abismo. Apenas o fato de construir um anti-abismo, você já está botando o pé ali. É o legalismo. O que é o legalismo? É dizer, eu tenho um antídoto anti-abismo. O que é que é o ascetismo? Que diz, não pegues isto, não toques isto, não comas aquilo outro, não proves aquilo outro. É uma tentativa de anti-abismo. Acho que Paulo diz que não tem nenhum valor contra o abismo, contra a sensualidade. Sim. Não tem. Então, cada uma das nossas tentativas de nos auto-salvarmos, são tão patéticas quanto aquelas meninas que eu mostrei andando de salto alto, querendo ter estabilidade na jornada, na caminhada. São as nossas tentativas humanas. Miserável homem que... É. E a gente fica naquela pateticidade ali, ó. Está sendo mostrada de novo. É o cara andando. Andando segundo a lei, ó. Andando segundo a moral contemporânea. Lá vai. Aí o cara vai andando segundo os preceitos de ética mais sofisticada que ele acha que aprendeu, ele, ó. E é mais ético, mais civilizado isso aí. Aplaude a sua própria queda. Isso. E vai. Mas vamos, todos nós, vamos só caindo e caindo e todos vão caindo na passarela da existência, provando que todos nós carecemos desgraçadamente, miseravelmente e maravilhosamente da intervenção de Deus na nossa vida. Porque entregues a nós mesmos, o melhor de nós caminha sim. E a religião não faz nada a não ser fazer você manequim de uma passarela de pateticidades. O irônico é que lá embaixo está escrito alguma coisa ali nesse fundo estava escrito paralívio, for relief. E olha só, isso até parece muito essa ironia com o que eu ouço e vejo na religião, quando ela diz que ela existe para trazer a reconexão do homem com Deus, consigo mesmo, ou seja, é for relief. E aí ensina todo mundo a ficar caindo no buraco desse jeito. De 2008 para cá continuam caindo. E antes de 2008 já caíam. Essa aí então. E muda então, muda a passarela, o cenário, pode até tirar o sapato, mas o salto alto da alma não é desvestido jamais. Essa é a tratura de charmosa. É, vai, ela é elegância, vai sair com toda dedicação, ao bom sair, ao bom entrar, olha só. Aí a diaconisa chegou e coitada da diaconisa, só foi ajudar e fez aquele arreganho ali. Então somos nós, somos nós e não tem nada a ver só com coisas grotescas, exteriores, as sutilezas do nosso ser, são todos tropeços dessa mesma natureza, porque a gente fica sempre achando que é possível que a gente invente o nosso próprio modo de andar. É possível que nós demos conta por nós mesmos. E o problema é que eu não tenho tal poder. Todas as minhas justiças são como trapo de imundícias. E eu, meu melhor é um vexame. O meu melhor, a minha pompa é uma vergonha. O que eu apresento como minha glória é uma desgraça. É pra morrer de tristeza do dia da minha glória, ó. O dia da minha glória é assim. Então, a minha salvação está em morrer mesmo. Morrer, morrer. Minha salvação é essa. Jesus disse ali, aceite morrer e você vai viver, vai passar a viver. Já perdi. É. A única maneira de ter alívio é falir. Venham a mim os falidos, os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. É, olha só. Então, sem falência não há descanso. O cara tem que entrar na dos falidos, de dizer, eu sei que eu não posso. Não seguro a barra. Não seguro, então não vou ficar neurótico da minha própria impotência. Não vou. Vou crer que Deus não é doido se Ele criou uma cenografia histórica. De uma simplicidade praticamente infantil. De se encarnar e se apresentar diante da percepção humana. Como aquele que leva sobre si o pecado de nós todos. E se Ele não é um palhaço dramático. E se esse próprio ato histórico já tinha acontecido no seu significado eterno antes da fundação do mundo. Se é assim que Deus fez. Então uma coisa está clara. Simplificadamente clara no meio disso tudo. A impotência humana quanto a se reconectar consigo mesmo, com o próximo, com Deus, com o todo, com a eternidade. É total. É tão total que Deus se torna absurdo. Para fazer essa criação acontecer. É porque o pessoal não pensa, a teologia não pensa na salvação como a criação da salvação. Não pensa como a criação da salvação. Caio, você falou muito profundo, é até eu. A teologia não pensa... Na salvação. Na criação da salvação. Ela não pensa nem na salvação como criação e nem na criação como salvação. Sim. E nem tampouco na criação da salvação no processo da criação, da salvação, da salvação na criação, da criação na salvação. Porque tudo está absolutamente misturado. Então, se a consciência humana, a natureza humana, a civilização humana, a percepção humana, a complexidade humana, a viagem humana, estão acontecendo dentro do ambiente da criação. É ali que acontece. Então, dentro do ambiente da criação, o homem está evoluindo numa dimensão que não é feita de carne e sangue. Numa dimensão psíquico-espiritual. Não é uma coisa estranha? Enquanto esse meu corpo morre, eu estou tendo a chance, vivendo nessa dimensão, de desenvolver a minha salvação. A minha salvação vai sendo criada enquanto eu morro. Apesar de estar sendo criado. É, esse meu homem mortal vai se corrompendo e o meu homem interior vai se recriando. Vai sendo regenerado, recriado, refeito. De dia em dia. E eu só encontro pacificação em Deus mesmo, quando eu digo, eu sei que de mim mesmo eu não me salvo, eu não me autopatrocino, eu não me pacifico, eu não me baixo. E nem seguro a onda. Não tenho condições, não tenho suficiência de mim para mim. Eu não sou suficiente para mim mesmo. E aí eu creio, de um outro lado, que o que foi declarado sobre o amor de Deus é fato. Ele levou sobre si quem eu não consigo ser. E que essa minha dívida está quitada e paga. Antes, durante, depois e para sempre. Está paga. Então, quando eu creio nisso, me dou por morto e me vejo perdoado, essa neurose essencial e pulsional que gera essa motricidade maluca do desejo e do movimento, às vezes, a revelir e pulsional de fazer tanta coisa que é contra a minha consciência, que é contra o sentido da vida, começa a murchar dentro de mim. E pela paz de já me saber perdoado e que com meus débitos quitados, porque a noção de ter débito está presente em todo homem, porque nós sabemos que somos, temos uma consciência de ser, ter consciência, é trabalhar com categorias imprescindíveis de débitos, de créditos, ou de, não havendo nem débito e nem crédito, tem que haver alguma forma de certeza de paz. Senão a gente enlouquece. Bom, na cruz os meus débitos são rasgados, os meus créditos não são contabilizados, e eu sou pacificado porque ele levou sobre si quem eu não consigo ser e me disse, se você crê em mim e em paz, dia a dia você vai se tornar quem você precisa ser. Não será um salto imediato, embora já esteja tudo feito como se você tivesse acabado e perfeito. Mas tenha essa paz, tenha essa paz, não para ficar errando e se autoindulgindo, senão você se endemonia na antirrazão. Mas é para, tendo essa serenidade, essa percepção, fazer as boas escolhas contra qualquer que seja o vício e o curso do mundo e as determinações das convenções. Pare e veja o que é a vida. E você tem diante de você o evangelho. Para iluminar você, o evangelho é a absoluta jornada da vida. Para quem não quer tatear no caminho, tem a boa nova clara e o caminho aplanar. Que coisa boa. Esse programa está ficando muito curto. É, Caio. Falando demais também. Você não está falando demais, não. Só faltando uma hora e quatorze minutos para terminar. Você não está falando demais, jamais. Meu Deus do céu. A gente tem que aprender, uai. Tem que aprender, tem que aprender. Apanhando. É, uai. Certo. O pecado jaz a porta de todo mundo aí. A começar de mim, meu mano. É, isso é. Não é fácil, não. Nem me diga, eu sou dos pecadores o que tem o bicho. Mais a porta. Pois é. E entendendo essas coisas, né? A gente vê coisas que você falou durante tanto tempo, né? Olha, Tony, dos pecadores eu sou maior. As pessoas ouvem de mim, de Cristo, e querem colar em mim. Não cola em mim, cola em Cristo, de quem eu falo. Mas não, não tem de mim qualquer perspectiva que eu seja melhor do que ninguém, porque não sou. E é verdade. É verdade. A gente tem que quedar no seguinte sentido. Olha, se não for Jesus Cristo, eu estou perdido mesmo. Então, por causa dele, não por causa de mim, eu estou salvo nele. Então, eu não quero nem brincar de olhar aquele abismo ali, nem olhar. Porque eu sei que se eu olhar, ele vai me chamar e eu vou querer ir, cara. Não quero nem olhar. Tem que estar crucificado com Cristo. Em todas as coisas, em todos os momentos crucificados. Sem nenhum santarrice. Muito pelo contrário. É consciente de que eu sou nada, meu mano. Consciência de que a gente é nada. E é lindo isso, né? Porque é ele que é a nossa força, né? Só ele. Só ele. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é 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 o canal Obrigado.